Hoje eu gostaria de apresentar pra vocês algumas dicas pra vocês enfrentarem o próximo meta, o Suki Oji Tasa, quando ele for lançado aí no servidor global, que deve chegar, provavelmente, a meu chute é na semana das finais de AML. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nain de San Kisei Awakening, então bora conferir aí as fraquezas que o Suki Oji Tasa tem aqui, beleza? O Suki Oji Tasa é um personagem muito top, provavelmente ele vai entrar no top 3 de vários jogadores como um dos melhores atacantes do jogo, vai disputar aí com Tanaka, SS, vai disputar com Alone, que é EX, então talvez ele pode ficar até como segundo lugar aí passando do Alone. Então isso aí vai de cada estratégia do jogador, de como o meta vai receber o Suki Oji também, porque se ele encontrar muitos anti-meta dele, ele tende a enfraquecer. A menos que você prepare aí algumas estratégias para utilizar aí bem o Suki Oji na formação, beleza? Nesse vídeo também, além das dicas que eu vou apresentar pra vocês, vamos abrir um pouquinho da mente que a galera fica assim, ah, a Atena vai ser counter do Suki Oji, não. Ah, o Shijima vai ser counter do Suki Oji, quem vai usar? Então eu vou falar pra vocês o que eu acho de cada counter, de cada estratégia e vocês avaliem aí qual que será mais efetivo, quais que vocês irão jogar mais pra montar na sua equipe, que sim, o Suki Oji provavelmente vai entrar aí nas várias formações, se você quer jogar com o Suki Oji, o inimigo vai jogar com o Suki Oji, então é bom você estar preparado pra jogar contra ele, beleza? O inimigo também poderá utilizar alguma dessas aqui, e aí você tem que saber como utilizar o Suki Oji nessas circunstâncias, fechou? Então bora lá. Então aqui, separei 12 opções, né, 12 dicas aí pra vocês. Vamos começar com o Kano, o Kano ele vai representar aqui a galera do exílio, tá? Então você pode exilar com o Ayakos, você pode exilar com o próprio Kano também, e aí você vai neutralizar o seu inimigo, né, ele pode esconder nessa situação, mas aí ele já vai gastar a timidez de Afrodite dele também, e se for um personagem mais lento igual um Ayakos, dá pra você usar uma Saori pra tirar a timidez de Afrodite, sincronizando aí a Saori com o exílio, tá certo? Mas é isso, isso aí é uma opção, beleza? Você pode utilizar e dar kill também, dependendo do dano que você for causar, que o Suki Oji não é um personagem que tem os status tão altos assim. Ele é mais resistente por causa do PV roxo dele, o espelho, a água, né, que aumenta a resistência de dano dele também. Controle, né, você pode utilizar controles tão genéricos, congelamento, o exílio, como já citado aqui também, você pode usar até uma corrente do Shun classe A, enfim, dá pra você controlar ele de boa, alvos controlados dormindo, por exemplo, não vai ser um perigo. O lance é que você não vai poder colocar o silêncio no... como é que fala? No Suki O, porque o ataque base dele é um ataque base forte. Então, você vai ignorar aí um Death Tool, você vai ignorar, por exemplo, um Shaka de Virgem, que não vai ser efetivo nessa situação contra o Suki O, beleza? E os demais, Sonic, congelamento, atordoamento, vai ser efetivo contra ele. O próximo aqui é o Iolus. O Iolus, ele tá representando o Hitch Kill, então, se você conseguir dar uma kill com ele, principalmente com Bios de Ishi, que vai ser o mais efetivo. Ishi mais Iolus, Ishi mais Shion, talvez Gestalt, eu acho que não vai funcionar, porque o Suki O, quando ele recebe Multirix, ele ativa o Espelho, né? Aí ele recupera lá 50% da vida dele, na verdade, em Espelho, que vai aumentar a redução de dano dele. Então, Gestalt dando flechada nele, vai ter um momento que ele vai ativar lá o Espelho, vai tankar mais aí as flechadas do Gestalt, e não deve dar aí kill no Suki O, eu acho. Mas o Iolus, o Shion Gold, poderá dar uma kill, o Cano de Gêmeos também, eu acho que ele não vai dar kill, talvez, por causa da ativação do Espelho dele também, né? Que é igual o Dudoku Divino, perder metade da vida, ativar lá o Shield Dudoku, o Suki O tem isso. Isso aí é uma coisa que dificulta eliminar o Suki O. Mas pra quem quiser brincar de Iolus e Shion Gold, é uma alternativa. Com o Ishi, normalmente, né? Porque se chegar a vez do Suki O, ele vai ativar o Espelho, que ele vai perder a vida dele, e aí ele vai tankar mais. O próximo aqui é o Nebulosa? Não, é o Shion M.M. que eu não tenho aqui no servidor chinês. O Shion M.M., na verdade, ele vai ser bem efetivo, principalmente, para o ataque base do Suki O. Então, o Suki O vai dar lá vários Hicks, e aí ele vai ficar tankando, igual o Shun Tan, que é a exclamação de Atena, o Tanca Cano de Gêmeos, então, pra ataque base do Suki O, o Build de Tapinha, de Suki O, o Suki O vai ter mais dificuldade, principalmente, se o Suki O for mais rápido do que quem ele quer eliminar, né? Que aí, o Shun vai curar, ao invés de gerar o Shieldzinho. Nessa situação, é mais interessante a Skill 2 do Suki O, beleza? Mas o Suki O, ele tem aquele lance de dar dois ataques dois, por exemplo, aí ele vai dar ataque dois, e aí o que vai curar, e talvez pode faltar dano aí pra eliminar o alvo, tá? Então, é isso. O Shun MM, né? O Shun do Mundo dos Mortos, vai ser um ótimo counter, principalmente naqueles compras de Tapinha, fechou? Então, o próximo que eu separei aqui é a Pandora? Claro que não, né? É que eu não tenho a Comandante Pandora aqui, no servidor chinês, que é exclusivo de banner. É, no caso aqui, a Comandante Pandora, que se pensa em comentários, é um melhor controle, ele vai controlar tanto o Suki O, como também se o inimigo deixar o Suki O invisível, você poderá flopar a Skill 2 dele, que é custo 3, porque o flagelo, você colocando alguém controlado antes do Suki O, vai gastar 2 de energia, e o inimigo vai ter que guardar 5 de energia para o Suki O. O Suki O gasta muita energia, né? 3 de energia mais 2, então pode flopar algum outro gerenciamento de energia que o seu adversário possa ter. Então, a Comandante Pandora vai ser muito boa, não por apenas controlar o Suki O, mas que se o Suki O estiver invisível, você pode inibir aí do inimigo, ficar usando a Skill 2 dele, por causa de ter que guardar 5 de energia para o Suki O, beleza? O próximo aqui é o Minus, o Minus ele representa também o Hypnos, que eu não tenho aqui no servidor chinês. No caso aqui, eu estou falando do Pesadelo, o que que acontece? Quando o Minus ou o Hypnos estão controlando o Suki O, ele não dá assistência, então ele só vai dar um ataque básico, né? Ele não vai dar 1, 2, 3, Hicks, e não vai dar de novo 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Porque o Suki O pode dar até 9 Hicks. Então ele vai diminuir muito do dano, não seria as melhores condições aqui, mas se você usa o Hypnos, principalmente agora que chegou o CR dele no global, você usa o Minus, dá para você flopar bastante o dano, principalmente também, se o Minus você usa o XUMM, dá para atacar a galera que está aí com a cura ainda, e dá 3, Hicks lá e talvez aí cancelar o dano do Suki O, que é um dano muito absurdo, beleza? Aqui então são personagens mais genéricos, até de condições pontuais, não são as melhores opções, vou apresentar agora as melhores opções para vocês, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Então vamos falar aqui das melhores opções que temos. Vamos começar então, seguindo essa ordem aqui, a Artemis, isso mesmo. A Artemis, ela é muito boa, porque ela é aquela personagem que consegue cancelar tudo que o inimigo evoluiu na luta, uma única vez, normalmente, na luta. Se o Suki O tem duplo turno, por exemplo, ele vai perder muitos, muitos pontos de vida mesmo, e isso aí, o que acontece? No caso, a água, ela consegue cancelar a água do Suki O, então o inimigo deu lá 2 ataques na rodada 1, 2 ataques na rodada 2, na rodada 3, você pode resetar o Suki O, que ele vai ficar com 20% da vida, sem a água, sem a redução de dano que ele tem. Então a Artemis, ela vai ficar nessa situação, para cancelar a água, o dano do Suki O ainda vai ser alto, ela cancelou a água, mas o PV do inimigo vai estar alto, então você pode tentar eliminar o Suki O nessa situação, tem um cano de gemes depois da Artemis, por exemplo, sei lá, tem um Oksilus para ficar dando tapinha, tem um personagem rápido, né, que vai jogar antes do Suki O, dá para você utilizar essa estratégia também. Lembrando também que ele deve ativar o seu escudo novamente, né, isso aí é um problema, isso é mais para situações de kill, principalmente na rodada 3, por exemplo, né. Então é isso, e vamos lá, prosseguindo aqui para o próximo. Mas ela incomoda, mas incomoda um pouquinho. No caso aqui é a June. A June, galera, era um personagem muito da hora com o Suki O, porque ela é um cauter de personagem de alvo único, que no caso é o Suki O. Então ela vai distribuir o dano massivo do Suki O em todo mundo, e a June com cura, né, estou ligado. O Suki O vai, sei lá, causar 30 mil em todo mundo, e chega a Saori e cura 30 mil, então anulou o Suki O. Ah não, Saori não, porque a Saori não vai curar a skill 2 dele, né, só vai curar a skill 1. Mas enfim, vocês entenderam a matemática aí, no caso aí, toda vez que o Suki O dá um ataque, vai causar um dano meio lero-lero, e aí depois o seu curandeiro, o seu Saori e o Ipnus, vai dar uma curada. Ah, e um bônus aqui do Ipnus também, que o Ipnus, ele causa confusão no seu CR, então o Suki O tá querendo eliminar alguém, se o Ipnus tiver aí o acerto de status, ele vai ir em outro alvo que ele não selecionou. Então o Ipnus se torna aí uma opção bem interessante para utilizar o Suki O. Ah, ele queria eliminar aquele que tá com PV baixo para ele dar um ataque em área, o Suki O, vai no outro alvo que pode estar tankando, alguém tá com shield, então o Suki O aí, o Ipnus, melhor dizendo, vai ficar bem interessante contra o Suki O nessa situação. O próximo aqui é o Mu? Não, é a exclamação de Atena, que eu não tenho exclamação de Atena. No caso aqui seria o Aioria. O Aioria dá exclamação de Atena, dando seu ataque básico, e acertando o acerto de status, obviamente, ele tem o anula, o ataque base, né? E ele também pode causar o MUDC de custo 2. E aí o MUDC de custo 2 anula custo 3 ou mais do inimigo. Então, se o Ioria, a exclamação de Atena, aplicar esses dois debuffs no inimigo, ele vai, no Suki O no caso, ele vai pular vez, porque ele não vai poder usar a skill dele de custo 3, e como ele não pode usar a skill 2 dele, né, de custo 3, ele também não poderá usar a sua skill base, e assim, pula a vez do Suki O. Então, é uma opção bem viável, aí, pra você utilizar com o Suki O, ainda mais quando você usa aquele Shurin, essa pure também, dá pra você usar aí o Milo e o Aioria depois. Então, é bem interessante isso daí também. E com Artemis, né? Então, dá pra você usar o ataque base do Aioria, e depois usar o outro ataque base, enfim, né, tem essas chances dos duplo turno aí, com a exclamação de Atena. Ótima opção pra enfrentar o Suki O. O próximo aqui da nossa lista é a Atena. Aí, a galera fica falando que a Atena vai ser counter do Suki O. Mais ou menos. Mais ou menos. Primeiro que tem que ter uma Atena com a skill 2 upada, né? A galera tende a upar a skill 3 e a skill 4 primeiro, né? Skill 4 pra dar imortalidade, skill 3 pra ficar level 5 e ficar custo 0 aqui. Mas tem a galera que abre mão e deixa custo 2 aqui, enfim. No caso aqui, a Atena, 55%? Não era 40%? Agora tô confuso. Então, a Atena, pra deixar o Suki O com 20%, por exemplo, ele tem que atacar 4 vezes. A menos que você conseguiu causar dano no Suki O, que não é uma tarefa tão fácil assim, porque ele tem a redução de dano quando ele ativa o espelho, como eu já citei aqui, né? Então, normalmente, a Atena consegue executar o Suki O depois que ele ataca 4 vezes. Então, sei lá, se ele não tá com duplo turno, rodada 1, 2, 3, 4, rodada 5, que ele iria executar o Suki O, por exemplo, nessa situação. Ah, ele tem duplo turno? Eu executaria ele na rodada 3, porque a Atena joga primeiro. Então, na rodada 3, o Suki O ainda vai jogar. Então, na rodada 3, o Suki O tá com 60% da vida, na rodada 2, né? E na rodada 3, que ele vai ficar aí com 20% da vida dele, que é o que o Suki O vai ficar normalmente. Então, a Atena, ela consegue executar sim, mas o Suki O dá pra fazer um grande estrago até ele ser executado, e aí o inimigo pode pensar em deixar ele invisível também. Então, a Atena é um counter? É, mas ela é um counter lá pro End Fight, né? Lá pra rodada 3, 4, a menos que você conseguiu causar dano aí no Suki O, beleza? Então, não vai ter banimento da Atena, ninguém bane a Atena quando tá jogando o Suki O por causa disso, né? Tem lutas que o Suki O já ganha na rodada 1 e 2. Então, esperar a rodada 3 e 4 pra ser eliminado, é melhor banir outro, muitas vezes, né? Agora sim, vamos falar do melhor counter. É o Aldeba Divino. De longe, o melhor counter é o Aldeba Divino. Esse aqui deve ser um dos principais banimentos do Suki O de Taça, porque ele... Se puder pra você atacar a alma dele, a alma dele não tem o espelho, a água, então não vai ter redução de dano. E o Suki O, ele vai perdendo a vida dele ainda, toda vez que ele joga, então ele vai perdendo a... Ele vai tirando a vida do espírito também. Então, o Aldeba Divino é a melhor opção que o Suki O ajuda a ser eliminado. Isso mesmo, ele ajuda a ele mesmo falecer. Então, o Aldeba Divino, cara... Esse aí é o counter do Suki O, beleza? Você vai jogar com o Suki O, você não vai banir o Suki O, taca o Aldeba lá. E, no caso, você tem que ter um counter de Aldeba Divino aí também, caso você queira jogar com o Suki O ou não, né? Você vai... Deixa o inimigo eliminar o seu Suki O e você vai cortar atacante, né? Vai cortar Nathos, Anone e por aí vai. Então, Aldeba Divino é o melhor counter. E vamos falar agora do Shijima. O Shijima tem aí a galera falando Ah, o Shijima vai virar counter do Suki O e tal. Vai seguir a mesma regra da Atena. Ele vai ter que perder ainda os pontos de vida, né? A vantagem é que ele pode ser executado aí com 50% da vida, né? Então, tem essa vantagem de que ele executa com mais PV. Só que, qual que é o lance? É Shijima, né, galera? É Shijima. O cara lá, você tá com o Shijima e o cara não vem com o Suki O, aí você tá com o Shijima todo estranho lá pra usar a skill 2 e é muito ruim. O Shijima, às vezes, o inimigo pode esconder, né? Então, o Shijima, muitas vezes, pode jogar na frente do Saori nessa situação. Então, tem umas variantes aí que o Shijima não é uma das melhores opções. Talvez, quando chegar o CR do Shijima, ele pode ser um bom counter do Suki O, né? Mas, no geral, eu acredito que não irão jogar com o Shijima, a menos que tenham lá com o time de tapinha e tal, mas colocar um Shijima aleatório, assim, eu acredito que não vão jogar. Mas tá aí. Se você gosta de jogar com o Shijima e tal, ele tem uma boa opção. Ele é mais efetivo, inclusive, do que a Atena, né? Porque você marca lá, ele vai começar a reduzir o dano do Suki O, ele vai aumentar o custo do Suki O, né? Se tiver level 5 aqui. E ele dá o efeito, se eu não me engano, é depois que o inimigo ataca, né? Agora, me deu branco. Então, depois que o inimigo ataca, então, o Suki O atacou, perdeu a vida dele, e aí, vai reduzir. Então, no terceiro ataque dele, o Shijima executa ele. Então, é bem interessante. Ele dá, tipo, uma sentença de morte mesmo, estilo Final Fantasy, três rodadas, e aí você falecerá, né? E é isso aí. Essas são umas dicas dos counters que o Suki O tem no meta atual. Se eu esquecer alguém, comenta aí quem que seria outros counters. Complementa aí com suas dicas, que quando eu lançar uma review, né, do Suki O no global, eu possa complementar essas dicas também, beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Para mais vídeo, vai ter alguns indicados nos cards, como os do Suki O, vou deixar os do Suki O do Jamiel, do Upskill, e no DG, dando altas skills na rodada 1 e na rodada 2. Três vídeos aí pra você já preparar aí o seu Suki O, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! E aí